Passou, contou, contou Noventa e nove ovelhas contou E viu que uma faltou Faltou E viu que uma ovelha faltou E saiu a procurar Aonde está minha ovelha? E saiu a procurar E saiu a procurar Aonde está minha ovelhinha? E saiu a procurar Mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão Que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé Que o pastor vai te encontrar E o pastor chamou Chamou E a sua ovelhinha encontrou O que se perdeu Achou É tão feliz que a casa ele voltou Mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão Ovelhinha Mexe a mão Que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé Que o pastor vai te encontrar Pode ser Pode ser Pode ser O mar Para o pastor Todo ovelhinha Tem valor Oh, glória Pode ser Pode ser Pode ser O mar Para o pastor Todo ovelhinha Tem valor Então Mexe a mão Mexe a mão Ovelhinha Mexe a mão Ovelhinha Mexe a mão Que o pastor vai te encontrar Bate o pé Ovelhinha Bate o pé Ovelhinha Bate o pé Que o pastor vai te encontrar Mexe a mão Mexe a mão Ovelhinha Mexe a mão Ovelhinha Mexe a mão Que o pastor vai te encontrar Bate o pé Bate o pé Ovelhinha Bate o pé Ovelhinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar